Tô sem dinheiro pra fuder e na minha goma tá embaçado Arrumei uma solução pra dar fudendo embalo Vamos fuder dentro do carro Volta no carro do DJ Nando que o bagulho é desse jeito Só deitada no grilo, chupadinha nos peito Só deitada no grilo, chupadinha nos peito Beleca na minha mão, o orgasmo dela tá descendo Só deitada no grilo, chupadinha nos peito Só deitada vai segurando sua puta que tu tá querendo Vamos fuder dentro do carro 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 É o DJ Nando, tá? Só uma ladeza 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 Tô sem dinheiro pra fuder e na minha goma tá embaçado Arrumei uma solução pra dar fudendo embalo Vamos fuder dentro do carro Vamos fuder dentro do carro Vamos fuder dentro do carro Volta no carro do DJ Nando que o bagulho é desse jeito Só deitada no grilo, chupadinha nos peito Só deitada no grilo, chupadinha nos peito Vou fuder dentro do carro Vou fuder dentro do carro É o DJ Nando, tá? Só uma ladeza Só uma ladeza Só uma ladeza Só uma ladeza